Olá pessoal, hoje você usa mais um resultado top de configuração da sobrancelha, fala para mim, quanto tempo você tinha a maquiagem definitiva? Acho que uns 3 anos, uns 3 anos, e você não acostumou mais com o design, você queria mudar, queria deixar natural, qual que é a sua intenção? Queria deixar natural porque ficou toda torta e muito escura preta, o que você está achando do efeito? Maravilhosa! E a textura da pele, como é que está? Nossa, está ótimo, eu não tinha repado pelo e está crescendo super! Ah, você está passando o que foi indicado para você também, né? Sim! Legal, que bacana! E esse daqui é o depois, tá? E aqui é o antes, olha como é que está aqui. E um resultado fantástico! E hoje nós vamos para a última sessão e finalizar mais uma, valeu!